Ó, que isso, cara? Ô, você vai pra onde, mano? Mano, esse cara tá indo pra onde com o meu carro, velho? Mano, ele levou o meu carro, velho. Ele levou o meu carro, mano. Nossa, mano, ele levou o meu carro, velho, mas peraí. A moto dele tá aqui, pô. Ah, ele não vai levar o meu carro. Pô, mas cadê a chave, mano? Mano, ele levou a chave, velho. A chave... Ele pode ter ido pegar um comparsa dele e vir buscar a moto, mano. Ele vai roubar o meu carro, velho. Ele vai levar o meu carro, mano. Eu vou levar o meu carro, velho. Ô, João, tá aí? Meu Deus do céu. Você viu tudo, mano? Cadê esse cara, mano? Nossa, mano, ele vai roubar o meu carro, velho. Não acredito, mano. Puta que pariu, velho. Nossa, mano, ele levou o meu carro, mas essa moto dele não vai sair daqui assim, não, mano. Vou ficar aqui, mano. Nossa, mano. Ô, cara. Ô, mano, você tá louco, velho? Ô, mano, você pegou o carro e saiu, mano. Não, mano, eu tava sentindo a sensação do seu carro. Você pensou que era o quê, cara? Ô, mano, eu pensei que você ia roubar o meu carro ou não? Mano, você pediu pra entrar dentro pra gravar um vídeo pra sua mãe e já pegou o carro e saiu, pô? Não, eu fui ver ali pra rodar ali. Não, mano, mas não é assim, não, pô. O que é isso, cara? O que é isso, tá dizendo? Carro, gostei. Gostou? Ô, mano, mas não faz isso mais não, cara. Você é doido, mano. Desculpa aí, pô. Desculpa aí, pô. Nossa senhora, velho. Você quer roubar, pô? Você foi aonde, cara? Ah, fui dar uma rotinha aí, né, mano? Fui mostrar pra minha namorada ali também, né? Ah, foi mostrar pra namorada? Ah, ela mora aqui na outra rua, né? Foi lá, gostou. Pô, mano, achei que você tinha levado meu carro, velho. Você é doido, mano? Então, mas não deixou a chave, pô? Não, pô, não vou deixar a chave pra... Ah, pois é, mano. Como é que eu vou saber? Tá ligado? Gostei demais desse carro seu. Como é que não... Ela gostou, viu? Gostou? Gostou. Achou top. Top, top. E ela pensou... Ah, já comprou? Ela pensou que ia botar na garagem, assim, não. Aí eu... Eu ia botar na garagem, mas eu... Ah, não, mano. Você é doido, pô. Não é assim. Aí eu não ia trazer o carro mandando. Não, tá aí. Tá aqui, a chave tá aqui, ó. Nossa, você tá doido, mano. Não é, mano. Não é desacreditar, tá ligado? É que daí, tipo assim, é pau correto mesmo. Eu não te conheço, mano. Eu te conheci agora e você já pega o carro e já sai andando, assim. Pô, a gente conheceu na praça, assim, ali, ó. Eu sei, mano, mas foi uma situação bem complicada. Não é assim também. Você chegou, pegou o carro... Pegou o carro e... Aí... Saiu, pô. Aí, carro da hora, eu gostei. Gostou mesmo? Gostei, sim. Não precisa ficar nervoso, não, mano. Não é, mano. Eu fico meio assim, né, velho. Tipo, acontece... Mano, como eu te falei, já acontece várias merdas, tá ligado? E, tipo assim, você chega e me dá uma dessa, pô. Eu fico como? Tipo, porra, você é louco, mano. Eu... Você não bateu em lugar nenhum, não, né, velho? Tá tudo certo, né? Tá tudo certinho, mano. Pode dar uma olhadinha no carro aí, ó. Oxe, mano. Você pegou o bagulho do nada, mano. Tá louco? Tem jeito aí. Ô, e... Tá bom, deixa o carro. Eu vou até trancar o carro. Não, não dá pra confi... Não, não dá pra confiar, tá ligado? Não, não dá pra confiar, tá ligado? Não. Não sei se eu confio nesse carro. Mas tá bom, mano. Tá bom, é isso, tá ligado? Mas, pô, da hora, mano. Da hora que você apareceu aí, tá ligado, mano? É, depois eu vou pegar meu contato. Não, eu vou pegar seu contato aí, pô, pra nós... Ó, o bebo lá também, o bebo lá. Não, então, eu vou te levar lá, pô. Amanhã você pode aparecer aí, que eu te levo lá. Tá ligado? Amanhã você aparece aí, que eu te levo lá, tá ligado, mano? E aí, resultado da moto aí, se tu quiser... Pois é, mano. Que valor não é, velho? Jato nova. Sério? Mas, pô, esse valor não tá muito salgado, não, filho? Não, não é. Então, o que eu posso fazer é só isso aí, pô. Se eu chegar com menos lá... Ah, fora eu entendo, mano. Não, eu tô vendo, mano. A moto é zero bala, mano. Tá ligado? Zero bala só tá sujinha, né, mano? Não, mano. É, igual meu carro também tá sujo pra caramba, tá ligado? Tu lavou ela. Aham. Só porque tá sujo, né? Mas tu lavou ela, tu... Deixa eu ver aqui. Tô novo, mano. Tô novo, mano. Caramba. Zero bala, hein, mano? A moto é zero, tá ligado? Zero. Então, é isso. Tá ligado? Ou você andar com sua esposa também, sozinho, pra ir na paz, sozinho, tá ligado? Não, assim, às vezes o cara... Mano, às vezes o cara precisa fazer uma coisa, porque, mano, eu sempre quis assim, ter um carro e uma moto, tá ligado, mano? É correria, né? É correria, tá ligado? É correria do dia a dia da gente, né? Isso. Tão entendendo? Aí, tipo assim... Ou vai trabalhar alguma coisa, aí deixa o carro em casa, né? Só que, mano, eu não quero te fazer do meu carro. Eu quero, tipo assim, que... Ter um carro e uma moto, porque daí, às vezes, tá muito trânsito. Mano, aqui em Balneário, você tá ligado como é que é? É, trânsito, pago posto, tá ligado? Eu só tô desfazendo da minha moto aí, mano, porque... Eu já tô com aquela financeira ali meio... Não, tô ligado, você vai ter um filho agora, né? Mas só a mina tá grávida, tá ligado? É complicado, mano. Eu entendo, sei, tá ligado? Por isso eu tô desfazendo da minha moto. É, mas aqui tem que trocar aqui, ó. Aqui tá com um defeitozinho, tá ligado? Eu troco com você, pô. É moto... Ah, beleza, tá ligado? Foi o cara que bateu minha ali. É, aí que é bom isso aqui. Peraí, ele pagou já. É? Então, tem que trocar aí, mano. Tá ligado? Então, a gente pode negociar, tá ligado? Sai da Ronda. Olha, tá tu... Peraí, tu comprou na Ronda, mano. Na Ronda. Direto na Ronda já. Eu tô esqueci, eu tô nervoso. Caraca, mano. Comprei na Ronda. Quando eu saio nela, acredita que o cara bateu em mim, pai. Peraí, isso aí foi logo quando você comprou, mano? Foi? Mano, isso aqui tem um que rodado, mano. Não sei, mano. Papo reto, vô. Vamos ser transparentes, né, mano? Não, mano. É moto nova, pô. Sério mesmo, velho? Nova. Caraca, filho. Nova do ano, 2023. Caraca. Botar só a sua esposa na garupa aqui, ela vai se ter outra sensação, porque... Pois é, mano. Só que daí... Daí, pra mim, já não dá muito, assim. Porque, tipo assim, eu tenho três filhos, mano. Tá ligado, mano? Tenho três filhos. Tem duas meninas e um menino que nasceu agora. Pô, tá ligado? Eu tenho um filho agora também, pô. É massa, tá ligado? Boa da hora, mano. Você é louco, mano. Gostei pra caramba. Gostei do papo, velho. Não, pô. É nóis. Tamo junto, pô. Foi um prazer te conhecer na real, tá ligado? Mas só não gostei da tudo sua de chegar e pegar o carro e sair, né, mano? Tá ligado? Não, desculpa de novo. Desculpa aí. Vai precisar que eu te chamar a polícia também. Não, não, é, não. É, não. Podia ter feito também, tá ligado? Então, eu fiquei em cima. Também fiquei... Nossa, mano. Eu confio nesse cara não, mano. Tá ligado? Pô, apareceu do nada aqui, hein? Procou umas ideias, tá ligado? Pô, eu pensei que ele ia roubar meu carro, velho. Papo reto, tá ligado, mano? Esse cara é meio estranho, mano. Tá ligado? Mas... Família, ainda bem que eu resisto tudo, tá ligado, mano? Ainda bem que eu resisto tudo, porque se ele tivesse levado, mano, tá ligado? É, com a placa da moto dele, eu ia dar um jeito, tá ligado? Mas, tá bom, não fiz de que nada aconteceu. O cara parece ser gente boa, mas não sei se posso confiar, tá ligado? E aí? E aí, pai, como é que tá? Ficou sozinho aí, cara? É, eu gosto de ficar tão sozinho, papai. Hoje parece ser minha mente, filho. Você é doido, mano? Não, filho. Só pra dar uma... Hum, entendi. Às vezes é muito problema na mente, né, cara? Eu entendo também, mano. Eu sei que eu, mano... A gente já passou por uma, mano. É porque, mano, papo reto, mal te conheço, tá ligado? Mas eu vou ser transparente do que você, mano. Mano, eu já passei por cada uma, mano. Eu fui até sequestrado já, mano. Ah! Você é que eu sou, pai? Ô, te juro, mano. Tá ligado? E aí? Eu fui sequestrado, já fizeram um monte, tá ligado, mano? O que é que deu, pai? Mano, o que é que deu é que meus amigos conseguiram me resgatar, tá ligado, mano? Ai, da hora, né, mano? Da hora, né? Não, por isso que eu tô falando pra você, mano. Quem tem amigo, mano... Quem tem amigo tem tudo, tá ligado? Amigo, tá ligado, mano? Porque, às vezes, o cara conhece cada um aí e tal, que o cara não deve confiar tanto, não. Tipo assim, não é falando nada de você que eu tô te conhecendo agora, tá ligado? Mas... Eu tenho que conhecer mais um pouco ainda. Caraca, fi, imagina com uma dessa aí, mano. Com uma dessa aí, ó. Aí é outra coisa, fi. Tinha uma luminosa, né? Pô, mas meu camarada tem uma dessa, pô. Ah, tem? Tem, pô. Qualquer dia desse, mano. Mano, um dia que nós for lá, eu vou falar pra ele pra te mostrar lá, pô. Tá bom? Fala pra ele que, pô, eu gosto de moto pra... Mano, o Juan, você nunca viu a moto dele, mano? Não, não vi, não. Só vi os carros, né? É, fui só os carros, só. Ah, pode crer. Mas qualquer dia... Mano, mas você já... Nunca viu o vídeo dele, nada assim, mano? Mano, é... Minha namorada vê... Dá uma... Dá uma analisada ali, mano. Não, pode crer. Não, não me enche muito bem nisso. Da hora. Mas fechou, mano, então, tá ligado? Não é referente à moto aí, mano. Mano, nós pode ver, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. É... Ó, não vou te dar uma proposta agora, tá ligado? Mas podemos negociar, mano. Tá ligado? Vai conversando aí, tu. Então, vamos fazer o seguinte. Daqui a uns dois... Ah, mano, faz o seguinte, então. Amanhã... Amanhã? Amanhã você vem aqui, tá ligado? Amanhã você vem aqui, a gente conversa certinho e... Se der tudo certo... Mano, eu vou em chave nova também, tá? Pô, tem chave reserva e tudo? Reserva tudo, tudo da moto nova. Mano, se der tudo certo, mano... Nossa, eu não vi. Eu compro ela de você, tá ligado? Eu vou dar uma olhada na minha... É só chegar e passar por nome e já... Só transferir. Só transferir, né? Mano, então, faz o seguinte. Você volta aí amanhã pra gente dar um pulo lá no beco, tá ligado? Amanhã eu vou dar uma... Então, é o seguinte. Amanhã eu vou dar uma voltinha aí. Amanhã... Ó. Amanhã eu vou aí, né? Então, o que que acontece? Aí... Vou ver minhas economias. Se der pra mim, eu compro, mano. Beleza? Vai dar, vai dar, porque vai caber no seu bolso, tá? Então, fechou, mano. É isso aí. Eu vou. Beleza? Eu vou lá que eu vou... Vou ver como tá minha namorada ali também, né? Não, fechou então. É isso. Tá bom, tá? Tá? Desculpa aí por desconfiar de você aí também, né, mano? Que, porra... Não, pois é, mano. Você chegou do nada, mas é isso. Fechou então, mano? É isso aí, mano. Tamo junto, filho. Cuidado aí, cara. Não, filho. Valeu. Valeu. Você é louco, mano. O cara parece ser gente boa pra caramba, tá ligado, mano? Mas eu não curti essa atitude dele de chegar e entrar no carro e sair, tá ligado? Mas é isso. Eu vou dar uma olhada nas minhas economias, mano. E tipo assim, faz tempo, família, que eu tô querendo comprar uma motinha, tá ligado? Porque aqui em Balneário, mano, só de carro, haja gasolina, tá ligado? É trânsito pra caramba. E eu venho juntando um dinheirinho há um tempo, tá ligado? É... Eu vou ver. Se der tudo certo, pode ser que eu compre essa moto. Mas, enquanto isso, vamos de show de bola móvel, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Legenda por Sônia Ruberti